Olá, bom dia! O nosso boletim esportivo de hoje chega falando de futebol piauiense. Amanhã tem rodada dupla no estádio Lindolfo Monteiro. Primeiro jogo acontecendo às 16 horas para Piauí e Parnaíba. Amanhã no Piauí Esporte Clube, o técnico Marcão está de volta. O Piauí, que hoje é lanterna, com apenas quatro pontos na tabela de classificação, ainda luta matematicamente por uma classificação para a reta final do Campeonato Piauiense. O time do Piauí ainda tem dois jogos a se realizarem. Ou seja, seis pontos a serem disputados. E o técnico Marcão aposta na matemática e na classificação da equipe do Piauí. Só que para essa matemática dar certo, para que essa matemática possa ser exata, o Piauí precisa vencer os seus dois jogos e já começar a vencer amanhã, começando vencendo amanhã, a equipe do Parnaíba. Jogo marcado para as 16 horas no estádio municipal Lindolfo Monteiro. Depois, vem a partida principal. Jogo marcado para as 18 horas entre o Flamengo e a equipe do Altos. Ao contrário do técnico Marcão do Piauí, que vai estar na área técnica no Flamengo, Paulo Júnior não vai estar na área técnica. Quem vai comandar o Flamengo no jogo de amanhã contra o atual campeão piauiense, será o auxiliar Dias Pereira. Ele que vai comandar o Flamengo em busca de mais uma vitória dentro do Campeonato Piauiense. A situação do Flamengo também é praticamente parecida com a do Piauí. Precisa vencer se quer chegar à reta final do Campeonato Piauiense. O Altos, como tem jogos em atrasos do Campeonato Piauiense, tem uma situação mais tranquila. Vencendo, continua no G4, podendo até terminar essa fase como líder do grupo e fazendo o jogo principal em casa quando chegar à reta final do Campeonato Piauiense. Já no domingo, saímos do estádio Lindolfo Monteiro, direto para o estádio Albertão. Jogo do líder contra o vice-líder. Tem River e 4 de julho. Jogo marcado para as 17 horas no Gigante da Redenção. Eu conversei com o técnico Flávio Araújo. Ele faz uma análise completa do River dentro do Campeonato Piauiense e também fala sobre o galo no Brasileirão da CLD. Fala dos seus adversários. Mas o pensamento principal do técnico Flávio Araújo, nesse exato momento, é o Campeonato Piauiense e a equipe do 4 de julho. É uma equipe que tem um grande treinador, um treinador que sempre faz bons trabalhos, o Paulo Rossi. Então é uma equipe bem compacta, uma equipe que tem a boa posse de bola e que tem jogador rápido pelo lado do campo. Enfim, é um grande adversário e valendo a liderança. Sempre nós trabalhamos, não só como mandante do jogo, mas também como visitante, a gente procurar impor o nosso ritmo de jogo, impor a nossa maneira de jogar. E contra o 4 de julho é fundamental, porque é contra o adversário forte. E contra o adversário forte, você não pode dar espaço, você não pode deixar o adversário jogar, porque ele vai criar dificuldade. Então, o fundamental para a gente é impor a nossa maneira de jogar para chegarmos à vitória. O que você achou do grupo da CLD? Olha, eu conheço o Floresta, conheço o Santa Cruz e o Bragantino. Pronto, é o único time que eu não vi jogar esse ano ainda foi o Bragantino do Pará, mas que está em terceiro lugar no seu grupo no estadual. E é um time que tem horrível, já jogou lá, se eu não estou enganado, em 2016 contra o Rema. Então, é um time que tem uma torcida, que tem um estádio muito bom. E vai ser muito competitivo, vai ser difícil realmente buscar uma dessas duas vagas, mas nós temos condição de conseguir. Portanto, gente, só para finalizarmos o nosso boletim esportivo, amanhã tem rodada dupla no estádio municipal Lindolfo Monteiro, às 16 horas tem Piauí e Parnaíba, às 18 horas Flamengo e Autos. E no domingo, fechando essa rodada, só que no estádio Albertão, às 17 horas, a bola vai rolar para a River e 4 de julho. Líder contra vice-líder. O River vencendo, pode ser o novo líder. 4 de julho vencendo, fica isolado e já classificado para a reta final do campeonato piauí. Esse foi o nosso boletim esportivo para a TV Santos, para a Rádio Antares e para o Portal 8.6. A Rádio Antares A Rádio Antares